Olá gente, tudo bem? Beleza? Vamos aqui tentar mostrar pra vocês aqui como acender a fogueira no fogão a lenha de forma rápida, mesmo que estamos aqui no tempo frio e sabe que no tempo frio já é mais difícil. É de manhã, de manhã, é 10 horas da manhã agora, 11 horas, mas vamos aqui mostrar pra vocês que não é difícil, basta você ter alguns gravetos, algumas palhas, e você que curte aí, que acha legal, vamos acender então a fogueira nesse fogão a lenha. Vamos sentar aqui. No verão é mais fácil, mais prático, mais rápido, e se você não tem muitos recursos aí, não tem álcool, vamos tentar aqui então acender essa fogueira de forma rápida. Olha, coloquei o fogo no papel, o papel está umedecido de óleo de cozinha. Botei um pouco de óleo de cozinha aqui em cima da madeira, né gente, aqui ó, vamos ver aí quanto tempo nós vamos gastar aqui para acender essa fogueira. Palha de milho, tá aí a palha de milho, ó, temos aqui também palha de folha de coco, né, e uma coisa importante também, que eu não mostrei para vocês, é que nós retiramos toda a cinza aqui, ó, através dessa gaveta aqui, ó, tá certo? Tá aí, ó, a palha de coco, agora vamos pegar aqui, ó, essas leias aqui, aí eu coloco algumas aqui por cima também do fogão, é, de uma forma meia, meia assim, como é que fala assim, embaraçosa aqui, meia doidona, né, sei lá, e vamos lá, daqui a pouco nós vamos colocar as lenhas mais grossas, né, sabuco de milho aqui, ó, já joguei aqui para dentro, né, sacola plástica, vamos lá, sacola plástica também, vamos botar aqui, ó, sacola plástica, aqui, ó, e tá aí, ó, a fumaça já tá subindo, uma coisa importante, um detalhe importante também, é a regulagem ali, eu já abri a regulagem aqui da chaminé aqui, ó, abri, tá aqui, ó, fecha, ó, deixa eu botar ela para funcionar aqui para vocês verem, ó, fechou, a chama em pé, abri, a chama diminui, fechou, a chama vai subir um pouco mais, deixa eu ver, opa, é, nem tá funcionando muito aqui esse negócio, não, tá bem, eu tô com esses buracos aqui todos abertos aqui, abri todos os buracos aqui, tá tudo aberto, que é isso, rapaz, a chama pegou rápido, não tem nem dois minutos, o fogo já tá pegando aqui, já tá aceso, é isso aí, gente, não tem dificuldade, né, praticamente o fogo já tá aceso, a fogueira já tá acesa, em menos de cinco minutos, corte os gravetos, pode ser madeira de taipá, tome cuidado com madeira tratada, com produtos químicos, e você vai fazer uma boa fogueira, em menos de cinco minutos, você pode conferir aí, a fogueira já está acesa, bota uma aguinha agora no fogo aqui, pra poder fazer um angu, né, um anguzinho, isso aí, tirei, retirei a cinza, cortei as madeiras, né, bem, aquelas lasquinhas da madeira bem fininha, os gravetos, utilizei palha, né, palhas secas, utilizei, é, também, folha de, como é que fala, a capa do milho lá, gente, palha de milho, né, sabuco de milho, tá aí, é de manhã, estamos no inverno, não é fácil, e a fogueira foi acesa aí, de forma prática e rápida, se você gostou, dá um ok, se inscreve no nosso canal, até o próximo vídeo, valeu! Não utilizei querosene e nem álcool, apenas o óleo de cozinha e o estupim, né, feito com o papel umedecido com óleo, né, e as palhas, valeu, gente, até o próximo vídeo, Deus abençoe a todos, se inscreve no nosso canal, se você gostou, dá um ok!